Design, para mim, é transformação. Eu sou a Laís, sou daqui de São Paulo, me formei em Design Gráfico e Digital aqui no IED. Desde então estou trabalhando na área de design. Hoje estou em uma empresa que fica no Rio de Janeiro, que trabalha com design digital e editorial. Alguns projetos eu atuo sozinha, tipo relatórios, projetos gráficos, design de interface e algumas ilustrações lá dentro. Como freelancer, tenho editorial e ilustração, colagem, digital. Eu fiz um ano de arquitetura antes de mudar para o design. Entrei no IED em 2018. Comecei a fazer alguns freelas já de ilustração durante o primeiro ano, algumas commissions para pessoas que gostavam de dar presente de retrato. Aproveitei o tempo, fui participando de vários projetos dentro do IED, de animação, editorial, alguns concursos e tudo mais, até começar a estagiar mesmo em 2019. Em 2020 começou a pandemia, né? Foi o ano do meu TCC. O TCC foi na área de animação e narrativas visuais. O Curta vai contar a história da cor branca, que vive ali no seu próprio mundo. E um dia vai ver uma borboleta voando e decide partir numa viagem por lugares diferentes para tentar preencher esse vazio que ela sente dentro dela. e concluir no final de 2020. A gente se formou em 2021 por causa da pandemia, né? Da colação de grau. Tem um trabalho que eu gosto muito, tenho muito carinho até hoje, que foi da disciplina de design editorial. Foi a Revista Informal, que na época a gente criou em grupo, né? Com minhas amigas, Amanda, Natália e a Carol. Era uma revista sobre o mercado editorial independente. Então, artistas, ilustradores, editoras independentes. E a gente criou o projeto gráfico da revista, ilustrações, vídeo. Comecei a fazer uma publicação nova. E a gente conseguiu no final imprimir a revista em risografia. E aí todo mundo pôde guardar uma peça, né? A gente deu algumas de presente para os professores, para alguns colaboradores e foi muito legal. Eu guardo a minha com carinho até hoje em casa. E a experiência com riso foi muito boa, assim, né? O toque no papel com risografia é muito gostoso, né? De trabalhar. É uma técnica de impressão que tem algum princípio da serigrafia, né? Que você monta a matriz e passa uma tinta, mas é uma impressora em si, né? Que faz isso, não é manual, igual na serigrafia. E ela veio com o objetivo de ser uma coisa mais barata, assim. Ela lembra um pouco o grão, assim, da tela. E ela tem a possibilidade de trabalhar com cores especiais. Ela é diferente da impressão digital. De gráfica rápida, né? Tem outras possibilidades. E aí, no TCC, a gente é livre para escolher uma coisa que a gente quer fazer, né? Eu quis experimentar de novo a animação, a ilustração. É muito amplo, né? O caminho, a possibilidade de experimentação que a gente tem aqui dentro. Assim que eu entrei, né? Quero ir para o design porque eu gosto de desenhar. Mas tem muito mais, né? Tem marca, tem interface, tem design digital, tem branding, que envolve muito mais do que a parte visual também. Então, é de ter esse caminho de te apresentar muitas portas, além das que você acha que já conhece. Te permite, assim, escolher uma ou até mais do que uma dessas portas para experimentar, para praticar, para trabalhar. É muito bom. Daqui dez anos eu me vejo trabalhando período integral no meu próprio estúdio, o Estúdio Drama, como designer e como ilustradora. Acho que o IED contribuiu muito nisso da autonomia, de saber como funciona um projeto na prática, na mão na massa, né? Um projeto que várias vezes a gente lidou com clientes do mercado de verdade, então, com demandas reais, necessidades reais, que a gente pôde desenvolver na faculdade, mas serviu muito como essa base para, de fato, me preparar com o que os clientes reais precisam para atuar e criar essa autonomia, encontrar a minha voz e conseguir caminhar para o meu próprio estúdio. E aí E aí E aí E aí E aí